da direção ou dos jogadores? Não mudou, nós trocamos o Martelotti, que é o principal artífice do futebol do esporte. Então, isso a gente fez não tem uma semana. Mas, mais alguma mudança? Os jogadores vão ser dispensados? A diretoria do futebol continua a mesma? Não, não tem dispensa. O que nós temos é uma comissão profissional, uma comissão técnica. Um gerente técnico, um assistente técnico, um diretor executivo. Temos também toda a parte de tecnologia profissionalizada. Então, o esporte hoje é um clube absolutamente profissionalizado. Vocês podem pensar que não, mas poucos clubes têm a estrutura de assessoria tecnológica que tem o esporte para fornecer ao treinador todas as informações possíveis de cada atleta, se estão aptos ou não, quanto ele correu, quanto ele não correu, quantos passos errados ele deu. Então, isso de forma absolutamente científica, através de GPS, através de testes químicos. Então, tudo isso são coisas absolutamente avançadas que hoje o esporte propicia a ser os profissionais do futebol. Bom, presidente, o senhor poderia revelar qual foi o pato seu com o elenco depois dessa desastrosa derrota para o ABC? E uma vez um dirigente me disse que tem tipo de derrota que tem que cair alguém, nem que seja o porteiro. É o caso do esporte ou na conversa o senhor já deu um recado direto para o elenco? Não, desastrosa toda a derrota é desastrosa, está certo? Mas o que eu posso adiantar é o seguinte, que a gente tem que achar uma forma de jogar. A gente já vem assim, vocês são testemunho disso, de que o esporte não vem bem a várias partidas. A certa forma de jogar não está, entendeu? Então, não é do dia para a noite que o novo treinador vai modificar isso, mas a gente vai chegar a um lugar comum. Vamos fazer algumas modificações. Realmente o tempo urge, porque hoje cada partida são três pontos de diferença. Mas a gente está consciente das nossas deficiências, das nossas limitações e a certeza de que a gente quer modificar esse estado real de coisas. Obrigado.